Olá a todos, o meu nome é Rosa Moreira e estou de volta aqui ao meu canal no YouTube, seguramente depois de dois anos sem criar conteúdo aqui para esta plataforma. Para quem não me conhece, eu sou criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola, vocês podem consultar esta plataforma Conhecimento Agrícola com uma linguagem fácil através do acientistaagricola.pt ou através das minhas redes sociais e então, após uma longa período parada, para quem acompanha mais de perto também foi mãe e ao fim de alguns meses então decidi voltar à criação de conteúdos mais regular no site e também aqui no YouTube, porque é de facto algo que eu gosto muito e sinto que não posso parar de o fazer, até por respeito a quem segue o meu trabalho. Então, este vídeo marcará então o meu regresso ao YouTube e também as minhas outras plataformas para a criação de conteúdo então mais regular, que foi algo que eu vos habituei ao longo destes anos. Parei por vários motivos, um deles foi o que foi mãe, também conciliei aqui com outras atividades, o que me deixou com menos tempo para esta criação de conteúdos aqui, mas estou de volta e ao longo agora dos próximos dias eu vou deixar-vos aqui alguns vídeos com conteúdo. Um disclaimer que eu quero deixar aqui é que, pronto, não tenho assim muito tempo atualmente disponível para editar vídeos, fazer assim vídeos com altas produções fotográficas e de imagem, como vocês provavelmente veem em outros canais do género, não tenho esse tempo, não tenho esses recursos e, portanto, estes vídeos que irei partilhar convosco aqui no YouTube serão o mais orgânicos possível, com o principal objetivo de não parar de vos partilhar convosco conhecimentos sobre agricultura, para vos ajudar também a alavancar a vossa produção caseira. Portanto, não esperem grandes produções, esperem conteúdo, uma boa entrega de conteúdo ao longo dos próximos tempos e, portanto, se gostam deste tipo de conteúdo deixem aí o vosso gosto para também eu perceber que este tipo de conteúdo já é de vossa grava. Então, hoje vamos então dar início a estes conteúdos que serão, digamos assim, no formato de aula e vamos falar sobre Consociação de Culturas. Certamente que já ouviram falar sobre Consociações de Culturas. A Consociação de Culturas é sempre algo que gera algumas dúvidas por parte de quem quer aprender sobre este tema e a Consociação de Culturas é então algo, uma prática agrícola sustentável que cada vez mais pessoas têm adotado para os seus cultivos, quer sejam produtores agrícolas mais profissionais ou então agricultores iniciantes. Nesta aula nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é que são isto das Consociações, dar aqui exemplos entre Consociações favoráveis e Consociações desfavoráveis e como é que eu posso planear e implementar este tipo de práticas. Lembrando que isto aqui é um cheirinho daquilo que eu faço também nos meus infoprodutos. Tenho um curso Agricultura para Iniciantes que abre a quarta turma agora no dia 30 de setembro. Vou deixar aqui o link em baixo caso vocês queiram saber mais e entrar na lista de espera e ter então um bónus desconto para entrarem então no dia 30. E vou deixar-vos também o link de ficha de um dos produtos que são fichas de cultivo. É o Kit Horta Pro que tem aqui uma série de fichas de cultivo de 31 culturas com várias informações sobre as culturas da horta, nomeadamente uma lista de Consociações favoráveis e desfavoráveis de cada cultura, entre muitas outras informações e ainda 10 aulas bónus. Portanto, se vocês quiserem saber mais também vou deixar aqui informações no link na caixa de descrição abaixo com o link para o Kit Horta Pro. Então, o que é que são isto das Consociações de Culturas? Basicamente, Consociações de Culturas são uma técnica que visa então cultivar plantas próximas umas das outras para que se consiga ter um benefício mútuo. Estas Consociações implicam aqui uma série de interações naturais entre as plantas que visam então nós conseguirmos aumentar a produtividade da horta. Existem vários benefícios associados. Conseguimos controlar de uma forma mais natural as pragas e aqui trago-vos, por exemplo, alguns exemplos de pragas, de plantas que podem ajudar a repelir pragas de insetos, citronela, o alho, o tomilho, a lavanda, a calêndula, que são tudo plantas que podem ajudar-nos de forma natural a repelir-nos estas pragas de insetos. Um outro benefício da Consociação de Culturas é a melhoria do sol. E isto conseguimos, se nós consociarmos as nossas culturas com outro grupo de culturas que são as luminosas, aqui entra, por exemplo, o feijão, a ervilha, a fava, que têm, entre outras vantagens, a capacidade então de fixarem azoto no solo, acabando por o enriquecer. Também, ter aqui em consideração que quando nós queremos melhorar o nosso solo, nós podemos consociar as nossas culturas com culturas que têm aqui características muito interessantes, nomeadamente a nível das raízes, que é a questão da profundidade das raízes. Nomeadamente, a beterraba, que tem um sistema radicular mais profundo e, portanto, ela consegue explorar camadas mais profundas do solo. E isso acaba por beneficiar também as culturas que são consociadas com estas, especialmente se elas tiverem a situação oposta, que é raízes mais superficiais. Então, esta exploração dos nutrientes em diferentes níveis, através de diferentes profundidades da raiz, é então uma estratégia a adotar na consociação de culturas. Aqui vemos um exemplo de uma consociação bastante comum, especialmente aqui na zona onde eu moro, entre Dourinho e Minho, mas também ao longo de outras zonas espalhadas pelo país, que é a consociação de milho e de feijão. E a consociação de culturas, ela também permite, então, uma melhor utilização de espaço. Porquê? Porque normalmente nós aproveitamos o nosso espaço consociando culturas que têm diferentes alturas, culturas que tenham hábitos de crescimento diferentes, umas crescem mais na horizontal, outras na vertical, e, portanto, conseguimos, no mesmo espaço, produzir mais. E também, por exemplo, no caso das plantas trepadeiras, que acabam por terem um crescimento vertical e que precisam dos suportes para auxiliar o seu crescimento, existem outras culturas que são de baixo suporte, que são mais rasteiras e que acabam por ocupar mais espaço do solo. Portanto, este tipo de culturas diferentes podem ser conjugadas na consociação de culturas. Também o aumento da biodiversidade, porque nós acabamos por, no fundo, com esta prática, salientar aqui a policultura, diferentes tipos de culturas, e dessa forma conseguimos ter um ecossistema também mais equilibrado e mais resiliente. Também a proteção contra as condições climáticas adversas, ela acaba por também ser uma vantagem da consociação de culturas. Porquê? Porque se nós consociamos culturas com maior altura, acabam por estas favorecer, porque fornecem sombra e protegem contra ventos para as plantas que são mais baixas e mais delicadas. Portanto, é uma forma inteligente também de conseguirmos tirar o máximo de potencial. Assim como as plantas rasteiras, ao crescerem mais na horizontal, a cobrirem mais o solo, elas acabam também por ajudar a manter a umidade do solo e dessa forma também regamos menos e também prevenimos a erosão do mesmo, porque ele está mais protegido. Quando nós falamos na consociação de culturas, falamos aqui de um conceito que é a alelopatia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o mesmo, mas basicamente, por linhas muito gerais, a alelopatia é um processo no qual, então, as plantas produzem substâncias que podem afetar o seu crescimento, a germinação ou, então, a própria sanidade das plantas que estão ao redor. Portanto, estas substâncias acabam por ser libertadas por várias partes da planta, nomeadamente raízes, folhas, cimentos ou até no processo de composição e podem, então, acabar por, de alguma forma, ter aqui dois efeitos reversos, a alelopatia positiva, ou seja, efeitos positivos, ou o contrário, a alelopatia negativa. Por exemplo, um exemplo de uma alelopatia negativa é quando nós cultivamos feijão e cebola, que são duas exemplos de culturas que, quando elas estão próximas uma da outra, elas acabam por ter um rendimento, nomeadamente feijão, reduzido em cerca de 50%. Portanto, aqui estamos perante uma alelopatia negativa, mas existem, então, outros exemplos. Que critérios eu tenho que ter em conta para estabelecer uma consociação de culturas? Um dos critérios é a necessidade das culturas em azote. Existem vários critérios, várias perguntas que nós temos que nos fazer a nós próprios para perceber, então, se aquela consociação que eu quero fazer pode ser benéfica ou não. Uma delas é a necessidade das culturas em azote. Por exemplo, se eu tenho uma cultura que tem uma grande necessidade em azote, eu posso consociá-la com uma que acaba por fornecer esse azote. Temos, por exemplo, o exemplo, então, das leguminosas e, mais uma vez, o exemplo do feijão e do milho. Este é um exemplo de um critério que, se for cumprido, então, é um exemplo de uma consociação benéfica. Mas existem outros critérios que nós devemos ter em conta e que... Ou seja, eu vou-vos falar aqui de uma série de critérios e, quando nós estamos a pensar em juntar duas culturas, a maior parte desses critérios têm que ser positivos. Se tivermos perante duas culturas em que nós respondendo a estas questões e elas são, então, a maior parte são respostas negativas, então, pode não fazer sentido essa cultura porque ela é desfavorável. Uma consociação é, então, positiva se eu consigo obter vários produtos diversos para a alimentação. Se eu consigo obter, por exemplo, frutos, hortícolas, folhas, tudo através dessa consociação. Por exemplo, a consociação também muito conhecida, que é a abóbora, milho e feijão, eu consigo, através desta combinação, obter produtos diferentes. Eu consigo obter graus, eu consigo obter hortícolas, eu consigo obter leguminosas. Um outro critério que eu tenho de ter em conta é os sistemas radiculares, nomeadamente a profundidade. O ideal é que se cultive plantas junto que tenham sistemas radiculares diferentes em termos de profundidade, ou seja, umas têm umas raízes mais profundas e outras umas raízes mais superficiais. Porquê? Porque eu, a partir dessa regra, eu consigo minimizar a competição por água e também por nutrientes. Isto acaba por minimizar também aqui possíveis impactos, como competição por esse tipo de nutrientes, que acaba por poder empobrecer as culturas em termos de fertilidade. Dessa forma, se eu fizer este critério, eu vou ter um uso mais eficiente de recursos do solo. Por exemplo, a cenoura e o alho francês. Também, as consociações de culturas, elas têm o objetivo, então, de melhorar a fertilidade do solo e isto deve-se também muito pelo fato de nós consociarmos também, mais uma vez, com as leguminosas. Temos, por exemplo, o caso do feijão e da batata, em que o feijão acaba por fixar o azoto, melhorando a fertilidade do solo para a batata, que é uma cultura exigente neste tipo de nutrientes. Um outro critério que temos que ter em conta é a necessidade do oxolar. Portanto, as culturas, elas devem ser escolhidas com base nas suas necessidades em termos de luz. Plantas que necessitam de muita luz não devem ser sombreadas por plantas mais altas e, portanto, se eu estou a tentar consociar estes dois tipos de culturas, então eu tenho que ter aqui um pouco de cuidado, porque pode comprometer e muito desenvolvimento a cultura. A competição por luz solar, no que diz respeito à luz, ou seja, existem culturas que têm diferentes alturas, umas crescem mais em altura, outras não, e elas devem ser evitadas, estas plantas serem consociadas, porque, de facto, esta diferença de alturas leva a uma competição por este recurso. As plantas mais altas, elas tendem a fornecer sombra para aquelas que toleram ou preferem menos luz. Existem também outros critérios que eu tenho que ter em conta, nomeadamente a exigência relativamente à temperatura. Não posso juntar duas culturas que têm exigências de temperatura muito diferentes. Imaginemos uma cultura de primavera-verão com outra de outono-inverno. Não faz sentido. Também, a concepção de culturas, ela pode ser feita com o objetivo de controlar pragas e doenças. Porquê? Existem algumas culturas que elas acabam por ajudar a repelir pragas ou a atrair predadores naturais de pragas que afetam outras culturas. Existem, por exemplo, é muito comum consociar culturas com ervas aromáticas, por exemplo, que grande parte delas, elas têm este efeito de repelir pragas das nossas culturas e acaba por ser benéfico controlar estas pragas, então, através desta forma mais natural. A época de sementeio de plantação também deve ser tida em conta nesta questão da concepção de culturas. Nunca consociar culturas que tenham épocas de sementeio de plantação distintas. Também, ter aqui em consideração que nós temos concepções benéficas e temos outras que são não benéficas ou são desfavoráveis e temos que tentar, então, ter em consideração que essas concepções nós não devemos fazer porque acabam por ter associadas uma série de efeitos negativos. No kit Orta Pro eu acabo por falar, então, de quais as culturas que eu devo consociar ou não com cada uma das 31 culturas. Portanto, se quiserem saber mais, cliquem na descrição, no link que diz lá kit Orta Pro. Então, há consociações que são desfavoráveis porque acabam por levar a uma competição excessiva por nutrientes, luz e água, acabam por libertar substâncias alelopáticas que acabam por inibir o crescimento de outras plantas e acabam também por criar um ambiente propício para o surgimento de problemas como pragas e doenças. Existem vários exemplos de concepções desfavoráveis, nomeadamente, por exemplo, o tomate e a batata. Porquê? Porque ambas são da mesma família botânica e, portanto, elas acabam por ser, terem as necessidades vitais da cultura, nomeadamente, em água, em luz, em nutrientes, muito semelhantes. Portanto, ao serem da mesma família botânica, as próprias interações que ocorrem entre si, elas são desfavoráveis e acabam por afetar a sua produtividade. Outro exemplo é a batata e a abóbora. Porquê? Porque elas são duas culturas que acabam por competir muito por espaço. A abóbora é uma planta de crescimento rasteiro e acaba por criar muita rama e espalhar-se muito. Acaba por cobrir o solo e acaba por dificultar o crescimento das próprias batatas, uma vez que têm uma estrutura de raízes que se desenvolve mais em profundidade. Esta sombra que a abóbora produz acaba por limitar a luz solar recebida pelas batatas. Mas existem outras considerações, nomeadamente em termos de água, de doenças e de própria competição de nutrientes que acaba por ser importante ter em conta. Outra questão, outra conceitação desfavorável é cenoura e a batata de raba porque são ambas raízes e acabam por competir também por os recursos na mesma camada do solo. Existem consociações favoráveis, também aqui trago-vos algumas delas, o tomate e o manjeritão, a cenoura e a cebola, são exemplos de consociações desfavoráveis, o milho, o feijão e a abóbora são também consociações favoráveis, são conhecidas como as Tras Irmãs, são das consociações mais conhecidas de todas. E quando nós estamos a falar em planear e implementar uma consociação de culturas, nós temos que ter aqui em conta alguns aspectos. Um deles é a criação de um mapa da horta, ou seja, eu devo desenhar numa folha mais ou menos a configuração do espaço que tenho disponível para eu tentar perceber onde é que eu posso colocar cada planta, qual o número de plantas por cultura que vão ocupar cada espaço da minha horta, ter em conta o tamanho final da cultura porque é diferente eu cultivar abóbora do que cultivar alface, porque a abóbora acaba por ocupar muito mais espaço e ter em consideração as necessidades de espaço de cada cultura, as necessidades de água de cada cultura, as necessidades de luz de cada cultura. Por exemplo, se tivermos um local muito sombreado, não faz sentido nós colocarmos culturas que têm exigências em termos de luz muito grandes. Tudo isso eu acabo de falar também no kit horta-pro, mais uma vez, link na descrição. Tenho que ter em consideração que quando eu estou a testar uma consociação eu tenho que fazer um pequeno ensaio, não posso começar logo por fazer uma grande área porque se corre mal tem um grande desperdício, uma grande perda em termos de prejuízo final de recursos e de produtividade final. Portanto, tentar começar por áreas limitadas para testar então estas interações de plantas que ocorrem na consociação de culturas. E outra questão muito importante é resistir e ajustar consoante então eu vou verificando a evolução das próprias culturas, consoante eu vou percebendo como é que se está a dar o crescimento das plantas, como é que se está a ocorrer o aparecimento de pragas ou de doenças e tentar ajustar para próximas plantações futuras. Espero que tenham gostado deste formato de vídeos e este será então o formato de vídeos que eu vou partilhar convosco agora nos próximos tempos, é aquele que eu mais gosto de fazer e aquele que eu consigo encaixar na minha nova vida. Portanto, espero que tenham gostado. Lembrando então que no dia 30 de setembro abre vagas para o curso API, a 4ª turma, vou deixar então o link caso queiram saber mais e também caso queiram ter acesso a este PDF, queiram ter acesso a todas as informações de consociações favoráveis, desfavoráveis, necessidades das culturas, principais pragas e doenças de 31 culturas da horta entre muitas outras informações, talvez o kit Horta Pro seja para vocês, portanto também deixo aqui o link na descrição. Portanto, espero que tenham gostado desta aula, deste formato de aulas, é muito importante para mim o vosso apoio, estou então a começar aqui uma nova era da cientista agrícola, será este o tipo de conteúdos que irão aprender, algo mais no formato de aula, portanto deixem aqui nos comentários sugestões de temas que gostavam que eu trouxesse e quem sabe eu posso ver-vos numa próxima turma do curso API. Portanto, obrigada por estarem desse lado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!